Olha, ainda falando do setor policial, um homem ligou para a PM e disse que tinha sido esfaqueado pela esposa. A rádio patrulha da Polícia Militar foi até o bairro Sete Sul averiguar toda essa situação, o pedido de socorro do homem, e a nossa reportagem acompanhou essa ocorrência durante a madrugada de sexta-feira. Por volta da meia-noite e 25 minutos dessa sexta-feira, um casal que acabou entrando em vias de fato, acabou precisando do apoio da Polícia Militar após um homem ser esfaqueado. Assim, eram as primeiras informações no telefone 190 da Polícia Militar. Por volta da meia-noite e 25 de hoje, a Polícia Militar foi chamada para comparecer na rua David de Alexandria, no bairro Sete Sul, em zona leste de Tras Lagoas. Por lá, um homem de 35 anos relatou que teria sido esfaqueado pela mulher. Ao chegar no local, os militares encontraram o casal na frente da residência. O homem de 34 anos relatou que teria discutido com a esposa após ambos ingerirem bebidas alcoólicas e devido a uma crise de ciúmes, a discussão ficou acalorada e a mulher partiu para cima dele utilizando uma faca e um garfo e ele acabou ferido no braço, também no pescoço e no abdômen. A mulher de 29 anos foi questionada pelos policiais sobre a denúncia que ele estava fazendo e a mulher negou, disse que se defendeu de uma agressão que iria sofrer do companheiro que estava embriagado e para não ser vítima de violência doméstica, acabou utilizando um golpe para se defender e com esta ação acabou lesionando o amásio no pescoço, no ombro e também no abdômen com um garfo. Como não havia uma perfuração grave e a vítima não corria risco de morte, a vítima se negou a ser atendida pelo SAMU e disse aos policiais que não precisava chamar a ambulância. O mesmo foi com a sua própria moto até a DEPAC, onde prestou esclarecimentos. A sua esposa, de 29 anos, foi levada pelos policiais militares. Na delegacia, ela prestou depoimento e foi autuada por lesão corporal.